E aí pessoal, tudo bem? Estão vendo aqui a história de Pingala, né? Ela tá agora, caiu na real, tá lamentando, né? O que ela tava fazendo, né? Então, depois da frustração, ela se iluminou, né? E ela fala assim, Oh, eu tenho inutilmente torturado minha própria alma. Eu tenho vendido meu corpo para homens luxuriosos e ambiciosos. Que, sendo eles mesmos objeto de pena, Eu tenho praticado a profissão mais abominável de prostituta, né? E esperando, né? Conseguir dinheiro e prazer sexual. Então aqui, Pingala tá falando a real, né? Então, em Papada fala, não significa, não significa, a Tchela Deva fala, né? A arte de prostituição é baseada no despertar da propensidade de desfrutar do homem. Então, a mulher, a arte da prostituta é isso, né? Despertar no churio e nos homens, né? Essa propensão, né? De buscar prazer, toda alma tem isso. Então, a mulher estiga no homem essa propensão, né? Aparentemente, as prostitutas são totalmente, né? Elas estão totalmente mantendo, assim, um romance, né? Assim, como fosse uma profissão romântica, né? E assim, ele tenta desfrutar de prazer, né? Dos romances, né? Com seus clientes. Não realizando que... Que essas pessoas, que esses homens que buscam essas mulheres, né? São os mais abomináveis, são os mais caídos. Com os mais abomináveis motivos. Então, elas acham que vão ficar, ser felizes com esses homens, Mas os homens que buscam as prostitutas são os mais abomináveis. E com as... Como é que fala? E com as... Com os motivos mais abomináveis. Então, como a prostituta da Pingla, a pessoa deve entender, abandonando, né? Que por abandonar o serviço emocional ao Senhor, a pessoa simplesmente se torna vítima da energia ilusória. E sofre... Sofre amargamente. Então, quer dizer... Nós temos que colocar na posição de Pingla, né? Homens ou mulheres, né? Então, ela tá falando que ela abandonou Krishna, né? E agora tá tentando desfrutar de homens, que são piores que ela mesma, né? São pessoas dígicas de pena. Então, essa é a nossa posição. Nós abandonamos a companhia de Krishna, estamos aqui tentando desfrutar desse mundo material, quer sejamos homens ou mulheres, né? Todo mundo... Para falar de falar, todo mundo quer ser o desfrutador. Todo mundo quer ser o Purusha. É por isso que a palavra... Estria... Pra Crite, que é feminino, e Purusha é o masculino, mas na realidade, toda alma condicionada quer ser o desfrutador. Todo mundo quer a posição de Krishna, seja homem ou seja mulher. Então, o Pau Pada fala que... Para o homem, a mulher é a mulher, mas para a mulher, o homem é a mulher. Que é o objeto de desfrute. Você quer desfrutar do sexo oposto. E suas variações também, né? Então, ela fala assim... Esse corpo material é como uma casa onde eu, a alma, tenho vivido. Então, ela realizou que era uma alma espiritual, imagina. Os ossos formam assim... Meus braços, minhas pernas, né? São como... São como as colunas da casa, né? Os pilares da minha casa. E toda a estrutura... E está tudo dentro dessa estrutura, está cheio de urina, excremento. Coberto por uma pele, por cabelo e pela... Assim... Coberto, né? Por as coberturas externas, né? Os nove portões do corpo estão constantemente excretando coisas, substâncias asquerosas. Além disso, além de mim, qual mulher pode ser tão tola, né? Devontar ela mesmo para esse corpo material, pensando que ela pode obter prazer? Bom, assim... Nesse relacionamento. Então, ela acha que ela é a pior mulher do planeta. Mas todo mundo está na posição de pinga, né? Então, aqui, papai... Ele diz que ela fala que os nove portões, né? Do corpo, né? Os dois olhos, os dois narizes. Os portões do nariz, os boca, o nariz, o ânus, os genitais, né? São... São também chamados de bambu. Que... Ah, bom... É... Ah, então. Vou falar outra coisa aqui. Falando que a... Que... Vamsa... Que a espinha é como um bambu, né? Indicando que eu... Que é como... Como... Aparece uma construção de bambu, né? Que o corpo é maleável, né? Assim como o bambu pode, bem diretamente... Assim como o bambu pode, bem diretamente, ser convertido a cinzas, né? Assim também o corpo material... Que é constantemente deteriorado... É... Pode a qualquer momento, né? É... Assim... Pode ser... Pode a qualquer momento ser destruído... Por um acidente... É... Ser cortado em pedaços, né? Pode ser... Ou... É... Pode ser por ter uma morte súbita, né? Súbita. Então vamos falar assim... É... Então... Eventualmente o corpo vai se desintegrar... Não tem jeito, né? Dessa maneira, certamente... É... É... Assim... A pessoa é desafortunada... A pessoa que dedica a ela mesmo... De coração e alma... A... A satisfazer esse corpo, né? Que é cheio de elementos... É... Asquerosos... Então assim... Como falei... A prostituta Pingala... Ela está... Se lamentando... Assim... Como eu sou tola... Eu estou... Eu estou servindo... Usando esse corpo meu... Que é cheio de excremento... É uma... Uma estrutura de ossos, né? Coberto de pele... E cabelo... Né? E... Para trair homens que são... Piores do que eu... São homens... Asquerosos... Digo de pena... Então... Que mulher é mais tola do que eu? Então... Pingala... Realmente ela se iluminou, né? Com essa situação... Porque ela ficou lá esperando, né? E ela... Esperando o homem... Não apareceu ninguém... E ela... E ela caiu a ficha dela... Ela está assim... Pfff... Vamos ver... Para frente aqui... Que ela vai... Ela se iluminou... Com essa situação ridícula... Que ela ficou, né? Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo... Fala!